Não tô usando não? Não, ó Depende do vídeo que eu vou lá Eu quero imitar o vídeo, tipo assim Como que eu faço com o bracinho assim? Tá fora? Não tô usando não, é sério? Não Como que eu tenho que fazer a missinha? Não, eu tenho que fazer assim Espera aí Assim Jogar o cabelo Quebrar tudo E o bracinho assim pro lado Alô Assim Vem lá Como é que a gente fala? Aqué? Aqué é o quê? Aqué? Aqué? Eu não sei nem falar direito Porque você não tem que aprender Eu não sei Aqué é desmaiar? Corpinho? Aqué? O que que é aqué? Ou é dinheiro? Não, devido Ensina a falar gírias Pra mim que tá certo Eu não vou falar Porque eu quero aprender melhor Pra sair nos meus vídeos Entendeu? Porque eu sou humorista Eu sou Eu sou bandido Eu sou bandido Eu não sou bandido Por que que eu sou bandido? Eu roubei seu coração? É Roubei seu coração? Mas você não me conhece? Má Tá bom Muito forte Não sei Não Eu não sou bandido É verdade Eu quero aprender mitão Como que é Tá bom Você é bandido Desenvolve meu coração? Não Por que então Que eu sou bandido? Porque eu matei a polícia? Não Não Então me ensina Como que é a gíria dos bichos? Fala com o seu nome Fala com o seu nome Léo Léo Mas meu nome artístico é Cremilda Ah Meu irmão Léo É Mas aí tipo assim Votador de mulher é Cremilda Entendeu? É verdade Me ensina a fazer uma gíria Como que é a gíria dos bichos? Por que eu quero aprender? Porque eu quero aprender Eu quero aprender Eu vou entender Não Jamais Não estou brincando Falando a sério